Alfredo Neto acompanhou um acidente envolvendo duas carretas, foi na BR-262, vamos lá com as informações, vamos ver. Um acidente envolvendo duas carretas foram registradas nesse final de semana em Translagoas. Por volta das 14h25min de sábado, uma carreta que transportava as placas de MDF de água clara para o estado de São Paulo, acabou perdendo o controle e a última composição do rodotrem capotando. E a carga caindo sobre uma outra carreta que fazia o sentido oposto. Felizmente não houve feridos no acidente. O trânsito ficou em meia pista por cerca de três horas até a remoção da carga e o destombamento da carreta que ficou na pista contrária. Houve derramamento de óleo diesel por conta de uma perfuração no tanque da carreta que acabou sendo atingida pelas placas de MDF. O corpo de bombeiros foi até o local e conseguiu convencer um dos motoristas a ir até a OPA. Mas ele não precisou passar por nenhum tipo de avaliação médica por conta de não ter sofrido nenhum ferimento. A PRF foi chamada e auxiliou a Polícia Militar no controle do tráfico. A Polícia Militar que chegou primeiro e conseguiu fazer a contenção do tráfico, evitando que acontecesse um acidente mais grave no local. A Polícia Militar